Então, gente, eu sou Calvin Santana, professor aqui do Projeto Gradação, eu sou ator e bailarino na cidade do Recife, tenho projetos também fora do estado, no Rio de Janeiro, com escola de samba e projetos de dança popular. Sou estudante de pedagogia e de sociologia, estou aqui para compartilhar um pouco da minha formação junto com vocês. Saudar o professor Marcelo, saudar você também, Amaral, uma honra e uma alegria imensa. A gente vai falar hoje sobre George Floyd e os efeitos do racismo institucional. O objetivo desse bloco é reconhecer, nesse forte exemplo, que vidas pretas são injustiçadas perante a lei por motivos baseados em suposições e intolerâncias, além de debater sobre a inaplicabilidade da violência policial contra negros. Professor Marcelo Carvalho. Bem, Amaral, George Floyd, por oito minutos aproximadamente, suplica ao seu algóis a vida. Uma coisa que, de alguma maneira, me faz refletir, e é isso que eu também coloco para que nós reflitamos, é a respeito desse conceito de racismo institucional. Será que essa violência contra os negros nos Estados Unidos é uma violência apenas policial? Será também que esse racismo não é um racismo do Estado? O Estado norte-americano é um Estado novo do ponto de vista da história, porque nele aparece a questão do republicanismo e aparece também a questão da democracia representativa. A gente precisa, eu acredito, a gente precisa pensar nisso. Se você observa a história do norte-americano, ele, de alguma maneira, guardava muitas semelhanças com o que aconteceu no Brasil e com a América Hispânica. O sistema de plantation, ou seja, monocultura voltada para a exportação, sustentada no trabalho escravo negro. Então, esse sistema é um sistema econômico extremamente articulado com a vida europeia. Esse racismo está apenas no âmbito da sociedade política, ele está apenas no âmbito do Estado e suas instituições. Ou se esse racismo também está no âmbito da sociedade civil? Calvi, o que você acredita e como é que você enxerga a partir do teórico da sociologia para combater o racismo? Olha, dentro dessa perspectiva que foi apresentado, a gente vai falar sobre essa questão, essa construção que se desencadeou novamente a partir desse cenário do George Floyd. A gente também tem que entender, Amaral, como é que se constrói o movimento do racismo, não somente nos Estados Unidos, mas dessa abertura que se tem. Então, é bom pensar que tudo isso hoje tem mais relevância, voltou à tona, não somente nesses âmbitos de pandemia, mas também por reivindicações que vêm lá desde o grupo Black Power, das Panteras Negras, e que faz com que a gente hoje possa pensar novamente nessa reconstrução, nessa tomada de poder que tinha vindo ocultada, invisibilizada, e que nos dê essa segurança de que hoje, através dessas manifestações, lamentavelmente com morte, vai fazer com que a gente tenha aí uma esperança de que os direitos sejam assegurados e a justiça possa refletir qual é o seu papel, qual é o seu funcionamento dentro desse sistema. Bem, eu acredito que para a gente poder amenizar, a gente primeiro tem que revisar o nosso viés educacional. Depois que a gente consegue organizar as nossas instituições, tem o Bauman, que fala muito que as desigualdades sociais, elas são mais atentas dentro das estruturas educacionais, e aí a gente também tem aí a questão da modernidade líquida, da vida líquida, dentro desses valores e dessas construções, para mim fica muito claro que a sociologia entrelaçada com o nosso estereótipo, nossa estética, da nossa construção ambientalizada dentro da escola, seja aí uma resposta do que a gente tem nessas construções. A herança escravagista, ela é o ponto de partida para a gente entender o racismo? O que é que o senhor acha, professor? Boa pergunta, Marão, e eu já começo a responder da seguinte maneira. Nos fundamentos do capitalismo, um dos elementos a serem considerados é o racismo. A acumulação primitiva, ou seja, o primeiro momento de acumulação do capital, se dá às cuchas do racismo, e esse racismo é construído na periferia do sistema colonial, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A questão é que nos Estados Unidos, a dinâmica interna do país, ele leva exatamente a uma disputa de projetos, e vai ser esse projeto da plantation, da monocultura, baseado no trabalho escravo e voltado para a espertação que vai valer, ou os Estados Unidos vão lutar pela sua modernização, pela sua industrialização, vão fazer aquilo que a Inglaterra foi a primeira a realizar do ponto da história do capitalismo. Então a gente precisa entender isso. Nos fundamentos do capitalismo, o sistema capitalista, um dos elementos para exatamente a questão da escravidão, como primeira fase. E o próprio desenvolvimento do capitalismo, ele não pôs essa questão em debate. Ele é adiado. E na periferia do sistema, a gente, nós, inclusive, nós reproduzimos essa estrutura, essa estrutura social. É a estrutura social fundamentada no racismo. Eu acho importante a gente enfatizar essa questão, porque isso está dentro da estrutura do sistema como um todo. Dentro da estrutura do sistema como um todo. E nos Estados Unidos isso não é diferente. Não é diferente. E agora, o que salta aos olhos é o fato de lá terem bases políticas e institucionais muito mais vigorosas e que até agora não conseguiram dar conta disso. Ao contrário. O que a gente observa, e isso para mim é muito angustiante, porque o que se observa é esse recrudescimento da violência contra o meio. A década de 50 e a década de 60, sobretudo, foram as décadas de luta e afirmação do movimento, do ideário, da bandeira dos negros nos Estados Unidos. Essas duas décadas garantiram esse crescimento, esse surgimento do negro com a consciência de si e para si, lutando contra o preconceito, lutando contra o racismo, lutando pelo seu lugar na sociedade e exigindo os direitos de cidadania que até então eram dos brancos e ainda hoje o são também. E ainda hoje o são também. Eu coloco nesses termos, Amaral, nesse primeiro momento. O que justifica essa filtragem racial para a intervenção da polícia no sentido de trazer a violência? Eu acho que nela justifica. Existe um movimento político nas polícias? O racismo é uma política pública? Na polícia, qual é a aplicabilidade da força policial? Certo, Amaral. Veja, em relação a essa temática, Os policiais americanos, a partir desse episódio, desse assassinato do Floyd, parte deles se sentem constrangidos e algumas polícias já encontram dificuldade em recrutar membros, novos membros, em razão exatamente desse fato. Agora, é preciso a gente observar que o nosso foco, a nossa atenção quanto à questão do racismo e da exclusão não pode ser apenas o Estado, a sociedade política, os órgãos estatais. Porque, de uma maneira, é preciso que a gente tenha em mente que antes, para chegar ao Estado, o racismo é construído, ele é estruturado na sociedade civil. É lá na sociedade civil que os valores são discutidos, que os valores são formados, que é o grande campo de luta cultural. E, entendendo essa luta cultural, na sua mais ampla dimensão, isso vai desde valores, a perspectiva de mundo, a maneira como o sujeito se vê nesse mundo. Uma das questões mais graves do ponto de vista de entendimento social nos Estados Unidos é uma pessoa ser colocada, ser vista, e ela própria se vê como uma fracassada. O que é o fracassado? O fracassado é aquele que não consegue realizar o sonho norte-americano, de ganhar o seu um milhão, jovem, e para ir proceder à sua acumulação. O fracassado é aquele que não consegue realizar aquilo que o sistema exige e pede. Esse é o fracassado. O que é esse fracassado? O fracassado é esse que, já do ponto de partida, já é um desigual. O ponto de partida dele é um ponto de partida de desigualdade. Se a igualdade existe, e ela existe, porque senão não vai ter a legitimidade, e isso gera um processo de erosão do próprio ideário, ela vai se dar no sentido de que poucos desses excluídos, eles terão acesso a essa outra dimensão. Então, a igualdade é jurídica. Como foi bem dito anteriormente, no Brasil, quanto nos Estados Unidos, onde tem a maior população carteirária do mundo, os negros, que são a fração menor, são a maioria. Quem vai para o tribunal de sentença de morte é negro. Vejam aí nas estatísticas quantos brancos foram para o tribunal de morte, foram condenados à morte nos Estados Unidos. Então, essa seletividade, ela é estrutural, e a gente precisa dar conta disso. não adianta a gente lutar contra o racismo profissional, mas se a gente também não discutir esse racismo que está aqui na nossa base, no seio da própria sociedade civil. E, para mim, Amara, uma questão que se coloca, exatamente em razão dessa circunção, e não só nos Estados Unidos, mas na questão do negro como um todo, o negro como um todo, digamos assim, o negro no continente americano, mas o próprio negro no continente africano também, é que essa luta, ela é apenas uma luta dos negros, se essa luta não é uma luta maior, uma luta mais ampla. Lógico que ela deve, sim, partir dos negros, porque é ele quem sente e não só sente como vivencia, como experimenta o racismo, o preconceito, a exclusão, é ele quem experimenta cotidianamente, desde um olhar até um tratar, vai desde você dar acesso à educação e você possibilitar que se chegue ao ensino superior e se ocupe de uma cadeira no parlamento, de um aparato jurídico, de um aparato executivo. Então, a gente precisa, eu acho, discutir nesses termos a quem cabe essa luta contra o racismo. do professor Marcelo Cavalho, como que a gente pode entender para combater o racismo? Sim, Amarão, eu acho que uma primeira questão que a gente pode colocar a partir dessa sua fala é a seguinte, entender por que que o racismo ele tem crescido e isso é no mundo inteiro, não é desde a Europa civilizada, segundo eles, o país da América Latina, o Brasil, é um exemplo, passando pelos Estados Unidos, onde a morte de Jorge, morte não, tudo foi um assassinato, o assassinato de Jorge evidencia ainda mais essa violência. Eu acho também isso está um pouco relacionado com esse ressurgimento do conservadorismo no mundo, uma das questões que os conservadores procuram sempre nesses primeiros momentos é limitar o acesso ao Estado, limitar o acesso à riqueza de determinadas parcelas da sociedade. Há sempre um movimento de conservadores que sempre vai primar, vai sempre pedir, reivindicar um retorno a antigos valores. Não é à toa que a gente ouve por aqui, nesse passeio pelo outro idó, ouvi, a família, a moral, a ordem. Mas que família é essa? É desconsiderar a família do século XX, a gente está no século XXI. É a ordem, que ordem é essa? que moral é essa nova? Que moral é essa que se pede? Então, Amaral, eu acho que o primeiro movimento é a gente relacionar. Eu acho que essa relação, esse vínculo, ele tem que ser estabelecido, porque a partir daí é o momento que a gente vai ter consciência, tomar consciência da situação e dar uma resposta a ela. É associado de alguma maneira esse revigoramento do acismo, está hoje relacionado com o ressurgimento do conservadorismo, ou o novo conservadorismo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E é só a gente ver a esteira dos governos conservadores nos Estados Unidos na esteira, no caminho desses governos, a gente observa a gente observa exatamente o crescimento, o assassinato de negros, de latinos, de árabes, essa violência contra o outro, essa violência contra o outro. Então, eu acredito nisso, nesse movimento. e também procurar entender que o racismo está na base do capitalismo. Se a gente não lutar contra isso, se a gente não entender que o próprio capitalismo reafirma, afirma e reafirma o racismo, a gente vai sempre considerar que a questão do racismo é a questão dos negros, que cabe aos negros lutar, cabe aos negros se libertar, quando, na verdade, eu acho que esse movimento é um movimento de todos aqueles que encontram e veem essa forma de violência, essa forma de exclusão, a ação do Estado e aí esse Estado ele apenas mostra com muita clareza e virulência para que ele serve, que é um instrumento de coerção e um instrumento de coerção, no caso, uma parcela não é muito bem direcionada. Todos os Estados Unidos, quando o poder judiciário absolve um branco e assassina um negro, isso mostra exatamente a estrutura do sistema, isso mostra a estrutura racista, mas isso mostra sobretudo a opção também de classe desse sistema, dessa estrutura e é uma opção de classe muito bem definida, tanto lá quanto cá, aqui também, certo, Amaral? Então, para mim, eu acho que o movimento está aí, é se organizar, de alguma maneira, reforçar fileiras hoje já construídas, mas é necessário também que o movimento tenha uma ação muito crítica e que pense e repense seus aliados, com quem ele deve contar, de que maneira e que tipo de leitura tem que ser feita, porque não é só simplesmente a questão do negro, é compreender isso na sua totalidade, no movimento muito mais amplo e em profundidade também. Então, para mim, assim, os Estados Unidos, Obama, depois de quatro séculos praticamente de história, os Estados Unidos tiveram seu primeiro presidente negro, primeiro e único, primeiro e único, por enquanto, mais veja, a trajetória para chegar a um movimento desse foi uma exceção, mas isso também de alguma maneira demonstra que é possível você, de alguma forma, transformar essa realidade. O que me deixa de alguma maneira menos triste em relação a esse episódio é a resposta que a população negra dá, mas também acho que a resposta de parcela da sociedade civil norte-americana que se sensibiliza com essa luta, com a questão do racismo e apoiar. Então, agora é interessante que apresentado isso, principalmente parcela da mídia, como um distúrbio, não é? Será que isso é um distúrbio? O distúrbio não é causado pela polícia quando assassina, quando de alguma maneira estimula esse tipo de ação por parte da população. E quem é que está pondo indiscreto o sistema? É a população negra que reage? Como é que você vai aceitar uma violência que a todo momento ele criminaliza? Que a todo momento considera você como um subalterno na sociedade? E isso eu não estou falando do Brasil não, eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Brasil, eu estou falando de países onde essa estrutura ela é mantida estruturada, onde ela é mantida e reproduzida, na Europa também. Então, Amaral, eu acho que o século XXI ele nos impõe muitos desafios, não resta a menor dúvida, um movimento de retirada dessas conquistas, muitas dessas conquistas, veja nos Estados Unidos na década de 50, década de 60, no Brasil ser mais recente, década de 90, final do século passado, mas que a gente já vê, em razão, no momento presente, a gente já vê todo o movimento de tentativa de retirada. para mim, a primeira, no nosso caso, é uma luta, é ser rafileira, assim, entre encherar e defender as conquistas, até então, poucas, mas foram conquistas valiosas. E para mim, Amaral, acho que, e aí, veja, defender os direitos humanos, a gente não pode deixar de defender os direitos humanos, os direitos humanos é uma conquista da humanidade, é uma conquista universal, os direitos humanos, eles significam um grande instrumento de defesa da sociedade civil contra as arbitrariedades do Estado e dos seus agentes. Então, a gente, os direitos humanos é uma salvaguarda para os excluídos. É preciso que entendamos isso, que no mundo inteiro os direitos humanos estão sendo atacados, estão sendo uma tentativa de desmoralização. O próprio presidente norte-americano é um exemplo muito claro disso e a gente precisa garantir isso. E a segunda questão, Amaral, para mim, de fundamental, importante também enquanto luta é a gente defender a democracia. Democracia, mesmo a democracia liberal, representativa, mas ela nos permite reivindicar, ela nos permite questionar, com limite, sim, mas nós podemos ampliar essa participação, nós podemos ampliar essa democracia, mas jamais, jamais permitir que a democracia deixe de existir, que a democracia desapareça, que a gente permita uma ditadura e uma ditadura mundial. não estou falando só de ditadura no Brasil, mas é uma ditadura mundial, porque isso a gente vê como também por parte dos Estados Unidos essas questões são apresentadas. a democracia norte-americana com a morte de Freud, mais uma morte de um negro, mais um assassinato de um negro, ela, de alguma maneira, sofre revés, ela perde parte de sua legitimidade. Então, para mim, enquanto alguém que está preocupado com essas questões, que reflete sobre essas questões, para mim, acho que há dois grandes elementos que a gente precisa defender. Os direitos humanos, fundamentais, que é porque, veja, os direitos humanos hoje, para a população carterária, significa um importante instrumento de defesa contra os abusos da autoridade estatal e a própria democracia, porque ela, de alguma maneira, permite que a gente seja o sensor já teria aparecido há muito tempo, o sinal da internet já teria sido cortado e, possivelmente, já estaríamos na delegacia respondendo às indagações de algum agente público. Então, para mim, o importante é isso. A gente não pode permitir que se perca essa conquista, porém, a gente também não pode se contentar com o que existe hoje. A gente precisa ampliar e ampliar significa exatamente fazer o que vocês estão fazendo aqui, que vocês estão de parabéns, trazer a debate, trazer a discussão, fazer a reflexão, fazer com que a gente pense sobre a nossa realidade e não só a gente pense, mas que o próprio pensar já seja um elemento de transformação. A partir do momento que eu tomo consciência, tenho consciência do problema, eu já estou enfrentando o próprio problema. Isso é extremamente importante. Então, eu agradeço mais uma vez a participação, eu me coloco mais uma vez também à disposição de vocês e quero parabenizá-los, parabenizá-las por esse trabalho magnífico e espero que vocês continuem isso e reafirmem e ampliem cada vez mais o que vocês vêm construindo através da gradação. Obrigado, professor. Eu queria agora convidar o Calvin para as considerações finais dele. Então, gente, é iniciar esse momento de fala trazendo exatamente o aspecto que se tem, o processo que se tem diante de tudo isso. A gente está vivendo exatamente esse período de isolamento social no qual ainda mais esses problemas sociais têm se aparecido, têm ficado mais em foco e sem esquecer que dentro da nova normalidade, dentro desse retorno, a gente ainda vai conviver com todas essas injúrias, com todos esses preconceitos, com todas essas vertentes e dizer que do modo o racismo institucional é exatamente esse tratamento diferenciado entre raças no interior de organizações, de empresas, dentro de nossos grupos e nossos conjuntos. E, em resumo, considerando a problemática entre negros e brancos, é você tratar o negro de uma forma que o branco deve... que você trata o branco, da mesma forma que você trata as questões prioritárias de uma elite conservadora, você também tratar o negro. É você optar por um prejuízo do outro ou mesmo preferir ou até mesmo de forma indireta e acabar com essa questão de que eu posso tratar o outro de qualquer forma porque ele vai se sentir bem de um racismo velado que se dá dentro dessas construções. Ah, porque é meu amigo. Não, você agora tem que parar para enxergar que a gente está construindo um Estado que mais mata o Estado opressor. Não precisa mais de fatos. A gente precisa agora sanar essas mortes, sanar essas vidas. Melhor, dar condições para que essas vidas continuem aí. Então, trazendo alguns dados ainda dentro dessa minha fala final, os Estados do Nordeste apresentam a maior taxa de homicídios negros do nosso país. Em 2007, o Rio Grande do Norte apresentou uma taxa muito alta e aí vem em seguida Ceará, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ou seja, a gente tem dentro dos nossos estados do Nordeste um dos maiores índices a nível nacional. E ser negro não é ser privilégio, não é mimimi. Ser negro é resistência, é luta e ainda mais quando se é negro, pobre, favelado, periférico, suburbano, que luta por sua colocação social, que luta para que sua voz seja ouvida. Então, basicamente, é isso que eu peço na minha fala final, pedir com que as pessoas que se tratem melhor umas às outras usem da empatia, usem do bom senso, não é senso como ah, que todo mundo, não, não é isso, é você ser crítico sem perceber, ou melhor, sem deixar com que sua opinião passe para uma agressão. Existe aí um intervalo e esse intervalo a gente deve estar atento para que a gente possa causar no outro um impacto positivo, a gente só tem causado misérias mesmo, a gente tem causado um alto índice de violência e que essas violências estão sendo traduzidos em homicídios dos indivíduos negros. A gente tem aí um alto índice também da população carcerária, como foi falado anteriormente e até ressaltado pelo professor Marcelo, que vem de um acrescento muito grande. A população negra não está querente de política. A política nacional de saúde negra da população, que é o PNS e PN instituído em 2009 pelo Ministério da Saúde, ela reconhece que a saúde da população negra precisa de enfrentamento ao racismo institucional no SUS. Mas qual foi a vez que a gente falou sobre isso? Qual foi a vez que a gente colocou isso para os nossos educandos, que a gente falou para a nossa comunidade estudantil? Os índices de educação que, segundo os dados de 2017, tem uma amostra que houve uma grande ascensão no alfabetismo do Brasil. E dentro deles, 70% são negros, são pretos e pardos. E dentre 5,87 milhões de pessoas analfabetas com 60 ou mais. Entende? Então, o ensino superior completo, que são 15% da população aproximadamente, somente 9,3% são pretos e pardos e a média de anos de estudo de jovens de 15 ou mais é de 8,7 anos, enquanto a média de anos dos brancos é de 10,3 anos. Ou seja, a gente tem uma discrepância ainda muito grande e fica muito latente quando eu pego assim a literatura para olhar, eu não vejo livros negros, eu não vejo autoras negras, eu não vejo falas negras sendo simbolizadas em quaisquer que sejam disciplinas. Sempre são vozes que a gente fala que são da elite, que são do bem viver, de uma estética abordada que é mais bonita, que é mais louvável, que é mais... E a gente se perde quando a gente fala desse processo de inclusão social, de integração social da população negra e a gente deixa ele à mercê. Então, em 18 de abril de 2005, o governo brasileiro lançou o programa de combate ao racismo institucional, que foi através de uma parceria estabelecida com o governo britânico, que foi para o desenvolvimento internacional e redução da pobreza, DFID, o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Políticas para a Promoção de Igualdade Racial, o CEPIR, o Ministério Público Federal MPF, e outras organizações que se juntaram definiu o racismo institucional como um fracasso das instituições e organizações, em proveio um serviço profissional e adequado das pessoas em virtude de sua cor, cultura, orística, ou étnica. Ou seja, o governo sabe de todas essas práticas, de todas essas normas que não têm sido construtivas, que não têm sido evolutivas para o nosso processo social. Porém, fica muito latente também que não existem outras maneiras que a sociedade civil se una ao Estado para poder coerir. Somente ações paliativas, somente falas e expressões de pessoas que são qualificadas para o cargo, mas que não são qualificadas para o convívio social. A gente tem a Fundação Palmares que é representada por um estranho, porque não existe racismo reverso, mas a pessoa está tão engrenada a se autoanular, a se ver como menor, a não ser um negro de luta que ele mesmo é o capataz do seu próprio povo. O capataz do negro não é branco, o capataz do negro é o próprio negro. Então, para finalizar tudo isso, a gente precisa construir mentes pensantes que possam ainda mais estarem aptos a dialogar, a construir e poder socializar ainda conteúdos e práticas que possam alavancar a informação, a inserção e a universalização dos direitos que são pertinentes a todos e quaisquer que sejam as dez pessoas. Então, muito obrigado pelo lugar de fala, pelo momento de fala, pelo lugar de fala também, sou negro, periférico, e dizer que de extrema importância a luta é para todos, né, mas só quem sente é quem está lá no açoite. e então quanto dica de filmes que eu sempre faço o filme, né, Cine e Sociologia, tem Eu Não Sou Seu Negro, então esse filme aí é de 2017, se não me engano, ele trata muito essa questão de forma pedagógica mesmo, de forma que a gente possa dialogar com o nosso cotidiano, Obrigado, Calvi, professor Marçano Cavalho, oi, dê sua dica para a gente encerrar esse bloco. Obrigado, Amaral, meu irmão, é muito prazer que mais uma vez participo de uma atividade, de um evento organizado por vocês, quero deixar registrado como já disse da primeira vez a importância do trabalho que vocês desenvolvem e também quero deixar registrado como sempre a minha admiração pela organização, pela forma como vocês realizam o evento, pelo profissionalismo, pelo compromisso e acho que isso é muito importante. que mais uma vez a gente é muito importante. A CIDADE NO BRASIL